Nosso Deus, é o Deus do milagre. Essa aqui, Roblob, fala a verdade, esse aqui. Olha esse. O Kenzo falou, mãe, sabe que eu adoro o girassol? Achei bonito ele falar. A Páscoa aqui, que lindo. Olha essa guirlanda de ovos. Gente, gente de Deus. Olha onde que eu tive que pôr a câmera. Vocês estão aqui no cantinho, porque não tem, não consigo. Eu acho que vou precisar de outro suporte, porque esse não tá dando nesse carro. Mas, ó, o que eu queria falar é, tô indo trabalhar, mas não agora. Eu vou já já, mas assim, já já mesmo. Eu tenho uma hora e eu preciso buscar o tecido, porque eu achei que eu tinha, mas eu não tenho um tecido pro tamanho. Eu aqui, né, no cantinho do vídeo, falando com vocês. Bom dia! Eu tenho que fazer a almofada, que eu bordei pra vocês. E eu achei que eu tinha tecido, mas não tem. Eu dei uma geral nos meus tecidos, sabe? Então, é isso. Tô indo numa loja de tecido que eu acho que eu nunca levei vocês, que se chama Hobby Lobby. Ela não é só de tecido. Ela tem muita coisa linda pra casa. Então, por conta disso, eu acho que pra ela ter tanta coisa linda, eu não vou conseguir filmar tudo. Vou filmar a parte dos tecidos, já que eu tô indo lá pra comprar tecido. Vamos lá comigo, de ladinho, de cantinho, ver tecidinho, rapidinho, antes de ir trabalhar. Born to be white! Gente, vou falar uma coisa pra vocês. A gente acha que nunca mais vai cantar, dançar, sorrir. Mas Deus, nosso Deus, é o Deus do milagre. Ele enche o nosso coração. Olha, eu tô lembrando, eu acho que eu já mostrei alguma coisa dessa loja. Essa aqui, ó, Hobby Lobby. É maravilhosa essa loja. Maravilhosa. Tô aqui eu com a minha telinha aqui, ó, pra ver certinho a cor. Vamos embora. Gente, isso aqui eu vou falar, é muita coisa pra filmar. Essa loja não tem como... Ah, olha isso, gente. Não tem como filmar, assim, tudo. Então, eu vou ter que voltar, tá? A gente pode fazer em várias outras vezes, tá bom? Porque é muita coisa que tem aqui. É uma loja linda, é uma loja cristã. Olha que lindos esses tapetes pra cozinha. Então, sempre tem uma música gostosa. Tem bíblia pra vender, tem livros inspiracionais, sabe? Então, é um clima muito gostoso. E fora que aqui dá pra tirar muitas ideias. Então, olha aqui, ó. Esse, nos dois vídeos que eu tenho de macrameia no canal, eu ensinei a fazer essa espiral, que é super fácil. Olha aqui, ó, prendeu no pauzinho e fez como se fosse um mini balancinho, ó. Pode pôr planta, pode ser prateleira. O que tá aqui é a franjinha, né? Que eu acho que fica pra baixo, pra enfeitar. Gente, ele é muito parecido com o nosso, que a gente fez grandão. Só que menor. Olha esse, que lindo. Formando um bolso, que também pode ser vaso, ou pode ser, sei lá, cartas, coisas que você precisa colocar. Dá pra tirar muita ideia também, porque tem muita coisa linda. Então, tem par de menina rosa, par de menina azul, tem par de quem gosta de música, tem par... Ah, tem os puxadores. Lembra? Eu já vim com vocês ver os puxadores do meu banheiro. Tô querendo mudar os da cozinha. Vamos dar uma olhadinha lá, então, antes do meu tecido. Ó, parte com animais, parte de criança. Nossa, tem muita coisa linda. Olha aqui, mais macrameias. Essas portas, janelas e mandalas que eles têm. Olha que linda essa mandala. São maravilhosas. Antes de pôr uma crameia lá, eu tinha pensado em pôr uma mandala. Tinha visto essa aqui, inclusive. Mas resolvi fazer uma crameia e amei. Mas olha que linda a janela. Aqui os puxadores. Eu acho que tem na reforma do banheiro. Eu acho que eu filmei comprando os puxadores. Não lembro. Mas é um mais lindo que o outro. Olha isso aqui. Eu queria assim. O do banheiro é todo azul. Eu queria um pra cozinha. Fala a verdade esse aqui. Olha esse. Tem pra cá tudo, ó. Dobradiça. Tem uns mais rusticão. Muito lindo. Ai, olha essa abelha. Meu Deus. Essa. E olha essa de gancho. Assim, ó. Pra pendurar coisas. Ah, que linda. Olha, até de ametista tem. Olha esse de madeirinha. Olha cada um. Muito lindos. Olha esse. Olha as rosas. Então depende do ambiente, né? Fica... Ah, gente. A vaca. Olha esse. Que lindo. Ó. Entra tudo, tudo. Ai, que lindos. Esses de madeira pintada. Lindo também. Olha. Olha esse. Ah. E agora, hein? Vai ser difícil escolher, não? Olha que legal, gente. Olha. Olha. O quarto do entireia fica legal esses aqui de música. Olha esse, gente. Cheio de conchinha. As abelhinhas aqui de novo. Passarinho. Peixinho. Coelhinho. Olha esse. Dá pra ficar doido, não dá? Olha que sereia. A cabeça do galo. Tem o de assim e o de puxar. Cadê? Alguma coisa assim, sabe? De puxar assim, né? As gavetas. Então eu vou ter que combinar. Hoje só mesmo passando pra ter uma ideia. E aí fica mais louco ainda, né? Porque é muita coisa. Aqui, ó. Achei o do meu banheiro. O do meu banheiro é esse aqui, ó. Que eu achei lindão. Olha esse que lindo. Eu vi esse aqui agora. Lindo. E olha esse também. Amei esse aqui. Olha. Podia fazer uma coisa assim, mais ou menos. Tá vendo? Esse nas bolinhas. E esse aqui nas gavetas. Fica bonito também, né? Ah. Olha esse que lindo também. Olha assim os dois, né? Porque esse é todo estampado. Fica lindo. Tô tentando puxar pra cor aqui do meio, sabe? Fora essas. Que são lindas sempre, né? Esse aqui. De repente mudaria pra esse. Eu também tenho que ver a medida dos dois furos que já tem no móvel. Vou ter que ver tudo isso, gente. Vamos lá nos tecidos, então. Olha essa parte de farm, gente. De fazenda. As galinhas. Olha cada coisa linda. Que fofura. Tá? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Às vezes nem pra vídeo. Pra passar o tempo. Coisa que já tem no canal. Ai, olha que gracinha esse de limão. O problema é que de roupa de mesa... Eu acho que se eu precisar é uma toalha ou outra. Porque eu tô bem na fita, sabe? Aqui tem esses maiores com coisas. Olha que lindo esse. Vem com esse aplique. Que lindo. Aqui tem uns especiais, né? Tipo, com texturinha. Parece até de sofá. Olha que lindo. Olha o da melancia. Aqui, ó. Ai, tem formiguinhas. E olha o da cerejinha. Que lindo. Amei esse da cerejinha. Maravilhoso. Os xadrezes, né? Que não tem nem o que falar. Sempre lindos. Esses lisos. Isso é interessante também. De repente, pra almofada. Olha esse. Tem quase... Aqui no vídeo tá diferente. Mas ele é quase da mesma cor da lã aqui. Dessa do fundo. Eu acho que vai ficar legal. Acho que eu vou levar isso, viu? Achei interessante. Ele é macio. Bem macio. Mas ele é mais grosso. É bem coisa de capa de sofá, sabe? Mas eu acho que vai ficar legal pra almofada. Olha, esse também é bonito. Olha esse. Que lindo. Mas acho que eu gostei desse aqui, viu? Tá bem fofinho. Hum, tem esse aqui também, ó. Tá vendo? Ó, escuta o barulhinho. Tá vendo? Ele é mais grossinho. Aqui tem as fitinhas, né? Aqui tem mais tecidos, tecidos especiais. Aqui tem fita, aplicação. Lá no fundo tem flanela. Aqui, ó. Viés, fitinha. E aqui tem mais tecidinho, ó. Vamos dar uma olhadinha. Olha que lindo esses do morango. É tão lindo o tecido de fruta, né? Ah, ele é uma malha que estica. Olha que gracinha com sugestão. Fez um macacãozinho de criança. Parece uma viscose esse aqui. Ah, ali. Acessórios. Olha a bolsa de levar máquina. Que charme. Porque aqui, as aulas de costura, eles não fornecem máquina. Normalmente, você leva a sua própria. Então, eles levam assim no carrinho, ó. Tá vendo? Olha que graça. Tem todas essas estampas. Mas essa aqui tá um charme, né? Aí tem a bolsinha também. Pode, né? Levar junto com tesoura. Muito fofo. Caneca de costureira. Olha o porta-tesoura. Que lindo. Porta-alfinete. Ah, esse a gente já fez no canal, hein? Porta-alfinete. Olha, tem até bloquinho. Um tema de costura. Olha essa bolsinha que linda. É muita coisa, né? Linda. Que a gente fica... Ah! Os alfinetes. Olha que gracinha. Nossa. Lembra a época, gente? O que a gente costurou disso aqui, não? Nossa. Tem até no canal também, como fazer máscara de tecido. Ai, que graça. Esse redondo, mas todo detalhadinho do lado. É de cortar, né? Redondo é legal. Porque às vezes a gente precisa enviesado. Aqui já começa outra sessão, tá vendo? Lá tem flores. Ai, que lindo que é isso, né? Essas prateleirinhas. Assim, ó. Eu tô com o que com o girassol ultimamente? Meu Deus. Olha isso aqui, que lindo. O Kenzo falou. Mãe, sabe que eu adoro o girassol? Achei bonito ele falar. Ah, olha esse. Que fofo. Com essas laranjinhas e o xadrez. Aqui tem um morango que não estica. Ah, olha esses, que legal. Parece patchwork. É legal até passar uma costura, assim, com a máquina mesmo, né? Pra parecer que é, que foi feito, emendadinho. Gente, peguei o paninho ali, peguei tapetinho pra casa que eu tava querendo. Depois eu mostro pra vocês onde vou colocar. E olhei no relógio, voa a hora, né? Já tem que ir, tem que ir, porque tá na hora de eu trabalhar. Mas eu volto aqui pra mostrar mais coisas lindas que tem nessa loja. Olha as letras. Voltarei. Ai, gente, coisinhas de cachorro. Muito amor. Eles têm móveis também, alguns móveis pequenos. Mas tem, vou ver lá rapidinho, se dá pra gente ver alguma coisa. Na verdade, não é móveis móveis, mas tipo pra varanda, uma cômoda, né? Olha que linda essa namoradeira de balanço. Então assim, né, ó. Olha que fofo. Uma mesinha ali com as cadeiras. Olha que lindo ferro e madeira, né? Muito lindo. Gente, tô pensando que esse final de semana até marquei na minha agenda pra pegar as coisas de Páscoa. A Páscoa aqui, que lindo. Olha essa guirlanda de ovos. Que lindo. Meu Deus. Eu acho que eu tenho esses ovinhos, mas é difícil fazer, né? Olha que lindos coelhinhos. Nossa, quanta coisa. As cenouras. Olha esse coelhinho. Tem coelhinho no canal de tecido, viu gente? Um coelhinho lindo. Olha as cenouras, que lindas. Olha, por um arranjo na mesa com as cenouras. Muito lindo demais. Ó, tudo aqui. Nossa senhora. Como eu disse, a loja é cristã, né? Então, tem muita coisa de Páscoa. Nossa. Ó, aqui atrás também. E aqui as crianças fazem caça aos ovos, né? Que lindo. Olha isso. Que lindo. As cores da Páscoa, né? Olha que delicado. Olha esses rovinhos de tecido. Muito lindo, não é mesmo? Ó, ia mostrar aqui. Tem um restinho, né? De algumas coisas de móveis, cestos. Aqui algumas coisas de metal. Ai, olha, falando do girassol. Vem ver. Olha que linda essa parte com um monte de girassol. Que lindo. Acabei de falar no girassol. Maravilhoso. Maravilhoso. Ai, que lindo. De praia. Olha esse pato. Esqueço o nome dele, né? Essas aves que a gente vê no mar. Que lindo. Olha aqui. Mais girassol. Olha que lindo. Esses quadrinhos de girassol. Meu Deus. Muito lindo. Ai, para. Olha isso pra pôr na cozinha. Olha esse quadro. Que lindo. Olha esse de banheiro. O passarinho no papel higiênico. Que amor. É o que eu falo. É de ficar babando, babando, babando aqui. Ai, que grossinho. Todo coelhinho é bem-vindo. Isso é lindo também, né? Ele ressuscitou. Muito lindo demais. Olha isso aqui, gente. Isso eu fiz uma vez de Natal. Parecido com esse. Esse é com feltro mais fácil ainda. Vai passando, corta as tirinhas. Vai passando com a agulha assim no meio. Dobra assim, passa a agulha. E vai encaixando várias tirinhas de feltro. No caso, fez nas cores de Páscoa, né? Então, é tudo esses tons assim de primavera. Cores pastéis, né? Da Páscoa. Olha que ideia linda. E pode pendurar. Fica um charme, né? Provavelmente vai ter mais coisa de Páscoa pra lá. Meu Deus. Eu acho, né? Geralmente de Natal é assim. Tem espalhado em vários lugarzinhos. Mas eu preciso ir embora e eu não consigo. Ó, eu queria te mostrar que aqui também tem mais móveis que são lindos. Eu amo essas cadeiras que tem aqui. Amo. Eu quero trocar do meu quarto, fazer um cantinho lá. Vou mostrar também. E toda vez que eu olho pra elas, eu penso, ai, ai, ai. Que elas são confortáveis. São de balanço. Ó, tem até o puffzinho combinando. São muito charmosas. Não sei, né? Vamos ver. Olha que essa daqui de ferro sem ser na moradeira. Sendo sozinha. Linda também. Olha essa. Uma prateleira tanto pra dentro quanto pra fora. Com vasos, né? Gente, eu tenho que ir. Não tem jeito. Mas vamos passar rapidinho nesse corredor. Olha que linda. Aquelas jarras de põe a torneirinha aqui pra trás. uma suco. Ó, caminhos de mesa, louças. Aqui é a parte tudo de primavera, né? Então, eles vão mudando conforme a estação. Meu Deus. Eu amo libélula. Olha que lindo. Aqui tem umas madeiras lindas. Umas tábuas. Olha que graça. Essas pequenininhas pra colocar na mesa. Nossa, essas colheres são ótimas, né? Olha que amor. Vim até com paninho. Olha pra você dar de presente. Olha ali. Esses lindos, né? Parece mercearia antiga. E esses pratos. Olha isso. De primavera. Margarida, que também é um amor, né? Olha cada fofura. E esse, ó, pra fazer uma mesa posta. O suplá já prontinho assim. Olha pra Páscoa. Deixa eu ver. R$7,99 cada um. Muito fofo, né? Tem quadradinho também. Os pratos de girassol. Olha, é louça. Pensei que era plástico. É louça. Olha o potinho de abelha. Muito lindo tudo, não é? Já tô na fila do caixa. Uma visão geral pra vocês verem como é enorme. Que realmente eu não consigo mostrar tudo. Mas eu vou voltar, gente. Pra vocês verem as lindezas. Gente, é isso. Tô saindo daqui agora, ó. Carregando os tapetes. Depois mostro tudo pra vocês. E vidinho rapidinho. Só pra vocês darem uma olhadinha. Mas uma hora eu volto aqui. Com mais tempo. E a gente dá uma passeada geral. E olha tudo. Tudo que a gente tem direito. Tá? Então tô indo agora trabalhar. Aí à noite eu ponho o paninho pra encolher. Pra já fazer o próximo vídeo. Que é o da almofada. Terminar pra vocês verem que ficou... Nossa, eu acho que vai ficar linda. Prontinha. Tá bom? Então, obrigada pelo carinho de vocês estarem aqui. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho